A gente vai falar, gente, de um caso de racismo envolvendo o atleta, vice-campeão do BBB, o Paulo André, o famoso PA, e o filhinho dele. Isso aconteceu depois que ele postou uma foto de celebração com o filhinho dele, estava fazendo um ano, a festa de aniversário do filhinho. E aí vieram, assim, vários comentários com ataques racistas. A gente tem alguns deles aí para mostrar para você aí de casa. A festinha, o motivo era Selva, e aí, olha o comentário desse, não sei se eu posso chamar de seguidor, nossa ótima ideia, Selva, porque já tinha o macaco e o sagui. Imagina isso, Márcio, você lê um ataque desses na internet, você posta foto com o seu filhinho, celebrando um aninho de aniversário, e você se depara com uma mensagem com um ataque desses. A gente precisa parar com isso, está todo mundo cansado já com essa coisa que acham normal, esse tipo de comentário, que nunca vai ser normal. Eu sou um tipo de pessoa que dói na minha alma ver pessoas da minha cor, pessoas do meu país ainda, adotando esse tipo de atitude, que não faz bem para ninguém, não faz bem para a família, não faz bem para quem escreveu. Um dia vai se arrepender muito disso, porque esse que ele está discriminando, um dia pode ser um futuro presidente do Brasil. E isso deixa a gente muito triste quando a gente vê que acontece fatos como esse. Acontece com a gente também, comigo o tempo todo acontece, tem pessoas que duvidam quando eu estou na primeira classe, quando eu estou na executiva, tem pessoas que ficam o tempo todo me perguntando se eu realmente estou sentado ali. Jura? É, isso acontece comigo, tem pessoas que falam, ah, por que você está com esse óculos, por que é de uma marca, porque eles não aceitam a ascensão do nosso povo. E você, qual é a sua reação num caso desses, Márcio? Eu sou, eu falando a verdade, eu sou um pouco agressivo, eu vou para cima, eu brigo, se possível eu dou porrada, porque eu não aguento mais conversar, pedir que parem. Isso já é uma coisa que já não, sabe, na minha cabeça, eu já não consigo entendimento para isso de como vai parar. A gente sabe que isso também pode ser uma campanha na escola, o presidente, o governador, eles podem adotar medidas para amenizar isso, mas é difícil na hora ali você conter toda a educação. É natural até porque a gente trabalha nessa agenda da autodefesa, né? Mas além desses postos que você viu aqui, Márcio, tiveram outros, né? Tivemos outros aqui que a gente separou para mostrar para você. Olha, ridículo como o pai, gente. Aí vários macaquinhos, os emoticons de macaco. E aí teve esse também que não postou com relação à foto de aniversário do filho, mas porque o Paulo André tinha postado uma foto mostrando lá um certo cansaço. Aí o que a pessoa fez, o seguidor, o agressor, pegou e colocou várias bananas e macaquinhos, emoticons dos dois. Uma pessoa dessa não é feliz, uma pessoa dessa precisa se tratar urgente e precisa ter punição severa para esse tipo de atitude na internet, na rua, com a gente, com trabalhadores, com pessoas que não aguentam mais isso. Está difícil. Nós estamos falando aqui de ofensas, né? Tem o crime de injúria racial e tem o racismo. E sempre que a gente fala sobre esse tipo de preconceito, esses dois tipos de preconceito, né, a gente procura explicar para você ir de casa, para você tentar entender a diferença entre um e outro. E aí a gente pediu ajuda mais uma vez para o Fabiano Machado, advogado, parceiro já aqui do encontro, para você saber também o que pode acontecer com quem comete esse tipo de crime. Vamos ver, já já a gente conversa mais. Pode rodar. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manuel. Bom dia a você que nos assiste pelo encontro. Esse tema é fundamental. A diferença entre racismo e injúria racial. Racismo está previsto na Lei 7716 e prevê crimes de discriminação ou preconceito em função de raça, etnia, cor, religião ou procedência nacional. Já o crime de injúria racial está previsto no Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º, usar elementos de raça, cor, etnia, idade, religião, procedência nacional para injuriar alguém. Ambos são crimes. Esse é o primeiro ponto. O racismo é um crime que se dirige a todo o conjunto daquelas pessoas. Por exemplo, todas as pessoas negras. Então, a ofensa se dirige a todas as pessoas negras. Por exemplo, o dono de um bar colocar uma placa dizendo que é proibida a entrada de pessoas negras naquele bar. O injúria racial, ao contrário, se dirige a uma pessoa. As ofensas feitas pela internet, no caso do ex-BBB, são direcionadas a uma pessoa. Isso é injúria racial. Agora, recentemente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal equiparou os dois crimes. Isso é muito importante porque torna a punição mais rígida. Ambos são agora imprescritíveis, inafiançáveis, não aceitam fiança e aceitam prisão em flagrante. Antigamente, a injúria racial não aceitava, hoje aceita. Isso é muito importante para que a sociedade brasileira compreenda que racismo é crime, precisa ser combatido e, sim, gera punição.